Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Galera, estamos aqui junto com o Chucky, tá? Vamos clicar aqui e tem a reputação que a gente precisa estar aumentando aqui com ele, beleza? Eu trouxe os itens aqui que são necessários para poder estar upando aí a reputação junto com eles, tá? Mandaram um salve aí para o Cone das Sombras que está aí no grupo do Twister Games 2019, beleza? Ele mandou a lista aí completa da quantidade de materiais que vai precisar para poder estar upando aqui, beleza galera? Esses alicates aqui são 12, eu só estou com 9, vamos ver se já vai dar para aumentar alguma reputação ou se eu vou precisar lá estar buscando esses outros aí que estão faltando, beleza? E o alicate são 4, tá galera? Eu estou com bastante porque eu tinha guardado esses itens aí da outra temporada lá, do Forte Moss, beleza? Aí eu acabei guardando, ainda bem que eu guardei porque vai ser necessário aqui nessa temporada. Então vamos ver se é isso mesmo? Eu vou colocar todos os itens, olha lá. São 4 ali, né? Aqui são 2, beleza? Show de bola. Aqui são 12 parafusos. Show de bola. 4 pregos. Beleza? Aqui são 2 madeiras de talba de carvalho, né? Foi, tranquilo. Ó, o grande salve, ele acertou tudo, beleza? Só vai faltar também esse cortador a gás. Reputação, pode se trocar no aceitamento. E vai faltar... Não, a gente não vai conseguir aumentar a reputação toda aí, beleza galera? Então vamos ver, a gente já conseguiu alguns itens. É, o alicate também foi. O alicate parece que não é 12. Ah não, é esse daqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aí agora foi. Então o alicate aí parece que é... É alicate, né? Deixa eu clicar aqui em cima. O alicate parece que não é 12. Eu coloquei ali, foi só 6, né? Eu tinha acho que 9, né? Eu tinha 9. É isso mesmo, foram 5 então. Beleza, galera? Então não são 12, são 5 alicates desse daqui. E esse aqui são 4. É, eu coloquei 4 ali e foi. Só vai faltar mesmo esse cortador a gás. É, vamos ver aqui agora. É, não dá pra pegar a maleta ainda. Então vai ter que resetar isso aqui. Pra gente poder estar pegando essa maleta. Pensei que já daria pra gente estar pegando ela aqui agora. Então vamos ver aqui na reputação. Pra ver se aumentou alguma coisa. Olha lá, tá no Chuck. Já tá melhorando, hein galera? Já tá melhorando. Aqui também a gente tá quase amigável com o Harry. E a gente já tá praticamente amigável também com o Chuck. Beleza? Então tem aqui, deixa eu ver... Não vai dar pra gente colocar mais nada. O esquema é farmar pra pegar esse item aqui. A gente vai conseguir farmar aí bastante nas áreas vermelhas. É que parece que não vai ter mais nada. E é o seguinte. Eu vou vir pescar ali pra ver se vai vir algum peixe diferente. Eu tô com uma vara de pesca profissional. E eu ainda não usei ela. Beleza, galera? E tem um macete aí também pra você não tá gastando. Deixa eu ver. A gente vai precisar de uma vara de pesca, né? Claro, né? Tem um macete aí também, galera. Pra você... Deixa eu comer aqui. Que eu não gosto de... Pra não tá gastando a varinha de pesca. Pra ela ficar infinita. Tem um vídeo aí no canal já ensinando. Porém, esse burger aí da vara de pesca. Ele já foi consertado. Aí tem uma outra maneira. E eu acredito que eu não trouxe pro canal ainda. Beleza, galera? Então foi um vídeo bem rapidinho aí. Eu queria trazer pra vocês. Eu colocando esses itens aqui. E explicando pra vocês quantos são necessários. Então parece que esse daqui vai me ajudar bastante. Já que ele vai atualizar em 5 horas. E eu vou poder fazer esse procedimento aí de novo. Beleza, galera? Eu vou ver se eu posto esse vídeo antes. É, que vai demorar, né? 5 horas. Ou se dependendo eu faço a montagem dele e tudo junto aí. Pra poder tá pegando a maleta. Beleza? Mas é o seguinte. Se você chegou no canal através deste vídeo aqui. Já se inscreva. Deixa sua avaliação no vídeo. E seja bem-vindo, tá, galera? Se inscreva aí. Marca as notificações. Porque o canal aqui é de jogo de sobrevivência. Em específico do Last Day, tá? Eu tenho outros jogos aí. O Life After. Se você não conhece este jogo. Vai lá, galera. Muito louco. Tem a playlist aí na descrição. Acompanha os vídeos aí. Você vai assistir. Você vai gostar. Já criei um clã lá também. Vou trazer mais novidades aí. O barato é muito legal, tá, galera? Então, obrigado por ter assistido até aqui. E eu te espero no próximo. Falou! E eu te espero no próximo.